Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Naquela hora que você tava falando, tal, da sua idade, que você já faz isso, da questão de dinheiro, tal, o Samuel Ferreira mandou uma mensagem assim. Cariane, quem você pensa que é? Seban? O que que mandou aqui? Tá bom. Só, eu dei uma... Valeu, Samuel. Renato, você conseguiria lidar com suas emoções quando precisava trabalhar e lidar com decepções amorosas? Cara, deixa eu lembrar se eu já tive uma decepção amorosa, porque na verdade, todos os meus namoros, quem terminou foi eu. Eu não vou falar nada. E porventura, a maioria das namoradas que eu terminei, elas me odiaram. Não vem olhando pra mim não, que é melhor ficar quieto. Fica aí, Júlio, combina comigo o negócio. O Júlio conheceu todas as minhas namoradas. Quase. Quase todas? Não, Júlio, eu acho que você conheceu todas. Sim, não é. Todas, você conheceu todas. Eu não conhecia a mãe do Gui. É, acho que você não conheceu, né? Só a mãe do Gui você não conheceu, exatamente, já você conheceu. Júlio conheceu todas as minhas namoradas. Júlio, eu devia ser um ótimo namorado, porque todas as vezes que eu terminei, as meninas ficaram arrasadas, ficaram transtornadas e por anos ficaram sofrendo. Então, ruim eu não era, Júlio. Concorda comigo? Concordo. Teve gente que arrastou mágoa por 10 anos, Júlio. Aquela loja tem muita história. Namorada. Então, aquela loja tem muita história. As suas namoradas. Tem namorada que arrasta o mágoa por 10 anos, meu Deus do céu. É complicado isso. Rapaz, 10 anos tomando cachaça, sofrendo por uma pessoa, é doído, cara. Ô, Júlio. Tomando cachaça, ouvindo o sertanejo, sofrendo por alguém, dói demais. É muito amor. Conta uma história só, já que tem muitas histórias. Uma só? Uma só. Puta que pariu. Ah, não, não. É que as histórias do Renato são extremamente comprometedoras, cara. É acima de 18 anos. É o horário, o horário. Se for depender da Amy aqui no chat, é mais de 18 faz tempo. Tem que ser no horário do Corujão. Já foi, já. Aí a gente faz os contos do Renato. Nossa. Parabéns pelo fantástico trabalho e pelo grande sucesso dos projetos. Já reparei que o Renato não é nada vaidoso. Lisboa, Portugal. Saudações, Lusas. Mensagem do Pedro. Como assim? Será que foi sarcasmo da parte? Eu acho que sim, que ele mandou um sorrisinho depois da sua, do vaidoso. Assim, pessoal, eu sou uma pessoa vaidosa, mas dentro de um limite saudável, tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu limite saudável. Sou uma pessoa controlada. Ah, Júlio, você... Tá vendo o que você fez agora, tratamento estético? Eu? Fez preenchimento... Preenchi o quê? Você fez... Júlio... Sua mulher é biomédica, ela testou o desejo, Júlio. Eu fui lá, eu fui lá, eu fui obrigado... Não, me deu tanta agulha nessa cara, Júlio, que parecia que você tinha lambido e enxame de abelha. Como é que chama? Aquele bio... Júlio foi lá. Bio estimulador de colágeno. Pronto. Júlio, você tomou tanta agulhada na cara, quando você veio aqui, sabe o que parecia? Parecia que você tinha lambido o favo de mel direto da abelha. Você fala tanto sobre trabalho, Renato, mas você já deixou de trabalhar alguns dias pra fazer muitos procedimentos estéticos, cara. Alguns dias? Alguns dias? Never. Nunca? Never. Quando você foi fazer esse nariz, quantos dias você ficou sem trabalhar? Isso não é procedimento, isso é cirurgia, Júlio. Então, não é procedimento, cirurgia? Não, cirurgia, Júlio, é operação. Invasiva. Invasiva. Então, se não for invasivo... Eu senti uma verdade no seu invasivo, Júlio. Eu acho que tem... Bom, ele tem umas 70 idas aí, lá na pessoa que ele faz. Pergunta lá na Ideli, só os check-list. Fora as câmeras que você entra lá e fica igual Tutankamon, passando horas. A câmera é hi-bari, cara. Ah, hi-bari, cara. Tipo Tutankamon, lá pra ficar conservado, velho. Tipo o ZTzinho lá, se não tivesse feito isso, tava tipo o ZT do médico. Lembra daquele filme, qual era o nome? Aquele filme, Júlio? Era a... A mosca. Cocum, Cocum. Cocum? É, era Cocum, não era? Cocum, velho. Lembra que ficava os caras dentro de uns negócios, assim, ó, dentro de uma piscina, esses caras ficavam criando? É Cocum, não é? Cocum, não é? Cocum. Cocum, tá? Não era dentro da piscina que ficava um monte de cara ali dentro? Põe aí, Cocum. É, Cocum, tá vendo? Olha aí. Pô, Julião, geralmente você... Ah, era tipo de um ET, não era? Era do ET? Tô ligado, lembrei esse filme. Esse se desenterrou, hein, Renato? Ó, vou chamar o Serjão pra assistir. Olha lá o Cocum ali, ó, o maluco derretido aí, ó. Não, os caras ficavam mais jovens. Entrava na piscina. Cocum. Caramba, você se inspirou nesse filme. De que era esse filme? É, é isso aí. O Renato vai botar uma piscina na casa dele. Ah, se eu pudesse, se você pudesse, não ia colocar também. Eu não tenho dúvida. Você não ia colocar também. Eu não tenho dúvida. Esse velho babão com 70 anos, voltado aos 30. Meu Deus do céu, cara. Ele ia estar assim, ó. Olha o Renato sem procedimento ali. Olha lá, ó. Renato sem procedimento. Ali, ó. Ai, chega. Porra. Rapaz, o que tem de agulha aí, ó. Se botar uma agulha um do lado da outra, dá pra chegar na lua. Aí, você tem agulha, não? Não, mas... Ah, vada. Não tem agulha, não. Não tem agulha, não? Ah, eu vou levar você pro Rodrigo Góes agora. Dá pra chegar daqui até a lua, as agulhas de lado. Se colocar uma de frente pra outra, chega no sol. Júlio, Júlio, em matéria de agulha, o que você já tomou de pica, como diz o Batista? Levou muita pica. Você levou tanta pica nessa lomba, que daqui pra Angola não ia dar, Júlio. Vem falar que eu tomo mais agulha do que ele. Fala sério, mano. Renato, Renato. Júlio, você tem 20 anos com agulha. Mas sabe qual que é o maior problema ainda? Você tomou muita pica na cara. E você pica na lomba. O que você prefere? Pica na bunda ou pica na lomba? Você toma pica na bunda? Você tá querendo achar que você é melhor do que eu, só porque você toma pica na bunda? Ah, fala sério, Júlio. Você toma pica pra cacete na bunda e eu que sou errado agora? Eu sei que você tomou na cara e na bunda. Não, 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 Júlio. Você tomou na cara e na bunda, cara. Júlio, você tomou tanta pica na bunda, mas tanta, que você, entendeu? Você anda até torto. Aí ele falou, caraca, mais que eu. Mano. Pô, você toma mais que a Emy e ferrou, velho. Ai, caraca, velho. Tchau, tchau, tchau.